Fala torcedor do Netuno, estamos aqui com o Anderson Ligeiro, vamos saber dele aí o que ele achou da partida e se soube a estreia dele, né? A partida a equipe do Alva Santa dominou o jogo, tivemos as melhores oportunidades, estava dentro do que a gente já esperava, a equipe deles é uma equipe qualificada, a gente sabia que ia encontrar dificuldade, mas mesmo assim fomos superior, entrei, dei meu máximo para poder ajudar, infelizmente não conseguimos vencer, mas agora é levantar a cabeça que quarta-feira já tem uma outra decisão e a gente tem que vencer a partida. Fala um pouco também sobre sua característica, você estava no Bragantino, estava atuando lá, se apresenta aí para o torcedor. A minha característica é mais jogador de beirada mesmo, velocidade, tentar o drible, uma jogada individual e finalizar bastante para o gol, né? Hoje infelizmente eu não consegui impor meu jogo da melhor maneira possível, mas vou trabalhar, eu vim a parada alguns dias, depois que acabou a Série C, agora eu tenho que recuperar minha forma física e ajudar a equipe, porque não tem muito tempo para lamentar não. E as próximas partidas aí, o que você analisa aí para os próximos jogos? Um jogo fora de casa, onde a gente tem que buscar os três pontos contra a equipe da Inter de Limeira, a gente volta no sábado a jogar em casa e em casa a gente vai ter que vencer as próximas duas partidas e buscar pontos fora de casa, porque perdemos três hoje aqui em casa, com certeza para uma equipe que vai brigar para classificar, mas temos qualidade para chegar lá também em Araraquara na última partida e arrancar ponto deles lá, temos qualidade para arrancar ponto fora de casa contra o Taboão e contra a Inter de Limeira também. Vamos trabalhar, cabeça tranquila, a equipe fez um excelente jogo, isso que é o que mais importa, criamos bastante, agora é caprichar um pouquinho mais só para fazer o gol e sair de campo com os três pontos. Beleza Anderson, boa sorte na sequência da competição. Valeu, obrigado, tamo junto. Tchau, tchau.